Veja aqui o tumor, o linfático aferente e as células progredindo e chegando aqui no córtex. A metástase vai inicialmente espessar o córtex linfonodal. Nesse ultrassom, o linfonodo, o hilo ecogênico, o córtex normal e aqui o espessamento focal. Consideramos suspeitos os espessamentos superiores a 3 milímetros. Infelizmente, não é possível discriminar pela morfologia do ultrassom se o espessamento é reacional inflamatório ou metastático. Nos casos em que é fundamental confirmar antes da abordagem cirúrgica se há metástase linfonodal, preciso puncionar ou biopsiar o linfonodo. Veja aqui a janela da minha agulha posicionada no espessamento focal do córtex. Essa é a lâmina dessa biópsia. Essa parte rosa é a cápsula do linfonodo. Essas células com núcleos bem pequenininhos são linfócitos de uma parte normal do córtex. Aqui a metástase do câncer de mama.